Tome Dalila! Tome Dalila Vai mexendo o Danila Vai mexendo dois dois Tome da lila, tome da lila, tome, tome, tome Suiga, meu maestro Vai, vai, vai Lombrado é mais gostoso E velho, sem galo, já cantou Pelo do chiclete, abraçou Carinhos, não se inventou A da lila Carinhos, não se inventou A da lila, tome, da lila Sai do chão, sai do chão, sai do chão Vai, vai, vai Tome, da lila, tome Vai buscar Vai buscar, Daniel Tome, 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 da lila Tome, 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 Tome Tome, Tome, da lila, tome, da lila Oh, Tome Vai, vai, vai Banho do sol, Bahia Quem gosta da broca, joga a mãozinha em cima Canta ali Banho do sol Banho do sol Banho do sol Chegou o verão, vem Chegou o verão Banho de praia Sai do chão Sai do chão, sumigão, sumigão, sumigão Joga a mão, joga a mão Empurra, 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 empurra Sai do chão Olha o raga, olha o raga, olha o raga Suíno, sumigão, sumigão, sumigão Todo mundo vai no sumigão Todo mundo vai no sumigão Todo mundo vai no sumigão Não disse banho de sol Que essa menina Do é a areia No é tentação Do é de trem E é tentação E é tentação Quem tem coragem E tá feliz Sai do chão, sai do chão A galera vai no swing Eu sou o canário, sou o canário Sou o canário Todo mundo vai no swing Eu sou o canário, sou o canário Todo mundo vai no swing É pra descer quebrando o ruilá Trocadilho com a Rondez, com a PM, com a Civil Vai, vai, vai Tirar de uma miserável, pra no meio até o frio Vai, vai, vai Lá vem pra M Chega a mão, chega a mão, chega a mão, chega a mão Vai, vai, vai Lá vem pra M Lá vem pra M Lá vem pra M Lá vem pra M Vai, vai Segue o chão Empurra, empurra Vai Lá vem pra M Lá vem pra M Lá vem pra M Lá vem pra M Bota a base, bota a base, bota a base, bota a base Bota a base, 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 b É que o capital, é que o capital, é que o capital duele Porta, porta É que o capital, é que o capital, é que o capital, é que o capital Eu não sou o povo, eu vou dar Burro na cabeça dele, não abraça a polícia militar É que o capital, é que o capital Eu não sou o povo, vai ficar, vai ficar, deixa o homem Beca, fica pega Pra pegar, fica pega Vai pegar, fica pega Beca, fica pega Vai pegar, fica pega Busta os paus, vai Busta os paus, negro Busta os paus Eco direto, apo direto Empurra, empurra Busta os paus Dias maestras no Bahia A BROOOCA A brunca passando é madeira, viola, sai do chão, sai do chão Tô ali na costa Pedir um papel e joga a mãozinha pra cima Agora bate na palma da dor Pedir um papel e joga a mãozinha pra cima Agora bate na palma da dor Só a galera, só a galera E, futeu, a brunca apareceu E, futeu, a brunca apareceu Um, dois, três, vai A brunca passando é madeira, viola, joga a mão pra cima Sai do chão, sai do chão Vai, 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 vai Vai fazer o som Vai fazer o som Vai fazer o som Vai fazer o som Essa é a banda prunca E tem coragem Que gosta da bruca, quem tá feliz? Vai! A bruca passando é madeira, é viola Sai do chão, sai do chão, sai do chão Tome na corda Pra ela fazer o som Na sua cabeça Obrigado, Itavelaba Essa é a banda brosa Sai do chão, tem teu colinho na corda É melhor a suingueira do momento Vai! 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 Toma a lataca Toma a lataca Toma a lataca Toma a lataca A bola tá gostinho A não tem gostosinho Toma a lataca Toma a lataca Toma a lataca Toma a lataca Vem pro meu lado e vem Meu lado e vem Toma-la, taca, toma-la, taca, vai, 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 vai A mão vem pra Brasil, a mão vem pra Brasil Vem, meu nome vem Vai rolar, parceiro, relaxe, tá maluco, relaxe Vai, Bahia Abrae Empurra, Juco Quem gostou faz barulho aí Imagina essa porra no carnaval mesmo Imagina aí essa sujeira no carnaval Gente, queria dizer que é um prazer pra gente Dar bronca Isso aqui, Itaberaba Prazer, uma satisfação muito grande Desculpem o atraso Mas não foi nossa culpa Mas não importa Passada a gente passa uma borracha Vim fazer o som E aí, véi, é bronca A bronca Não sou mais barulho aí Não sou mais E aí Não posso fazer nada com você Se viver em nada, mexe na TV Não é capaz de entender e entender Porque eu sou o único todo com prazer Todo o trio do palco quer pra crer Um pouco melhor ainda com você Tudo o seu prazer é pra manter Nunca dá o seu braço E aí, véi, joga pra cima Vai, 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 vai Saque no olho na conta do olho E aí vem E aí, e aí, e aí, e aí E aí vem E aí vem E aí vem E aí vem, e aí vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Chora viola aí Eu faço fazer nada por você Você me vai lá, vem, cheira até Você me vai lá, vem, 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 vem Com meu sombrio, canudo, com grande Estrinho no palco, vem magre Pouco, vem, vai, innolecer Tudo que a base quer fazer Tá querendo Otero E aí vem E aí E aí vem E aí vem Nem 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 vem Foi seguindo o olho na minha calcura Quebrado lá, quebrado lá, quebrado lá, quebrado lá E aí E aí E aí Joga pra cima, galera E aí vem 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 Nem 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 vem É bronca Um abraço, grande Elmo Meu amor Amor, amor Quero saber Por que você não volta A gente tem que se entender Meu amor Por que você não volta A gente tem que se entender Lembra do lindo bonito que marchamos juntos Eu entrei em você Em qualquer lugar sempre rolava Qualquer lugar Eu entrei em você Eu entrei em você Eu entrei em você Em qualquer lugar Sempre rola Qualquer lugar Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Eu boto tudo só se for até o talo O galeto, o periqueta, o Willan, o Reus, o Reus, o Paca O Baía, o Velho Coiga, o Velho Goia E ela, ela, ela é uma cadela Ela, ela, ela é de Isabela E ela, ela, ela é uma cadela Ela é uma canela Ela, 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 ela é uma canela A Pinada de sua melha Ela, ela, ela é uma canela Ela, ela, ela Me dá pra você, fila, sua danadinha Me dá pra você, fila, disparadinha Me dá pra você, fila, fila, fila Me dá pra você, fila, fila, fila Mas eu não gosto das netinhas Eu quero é as cachorras, cachorras Eu não gosto das certinhas, são as cachorras Lá de manhã, lá de lá de O canário tá passando Lá de que eu tô passando Cachorra, cachorra Descarade, safade, cachorra Lá de, lá de O canário tá passando Lá de que eu tô passando Lá de que eu tô passando Olha a cachorra, cachorra Descaradinha Perfume legal, viu? Perfume legal Lá de Lá de que eu tô passando Lá de que eu tô passando Vai, 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 vai A professora da confi Todo enfriado Todo enfriado Todo enfriado Todo enfriado Todo enfriado Todo enfriado Ela usa pê, ela usa ge, vambora Vambora Ela usa pê, ela usa ge, 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 safadinha de escarada, ordinária Tô de fiada, tô de fiada Tô de fiado, tô de fiado Tô de fiado, tô de fiado É o Zobê, é o Zagê Onde balaço, onde balaço, jovem É o Zobê, é o Zagê O Zagê, é o Zagê Periguete, safada Tô de fiada, tô de fiada Tô de fiado, tô de fiado Tô de fiado, tô de fiado Quebra, quebra E mexe o balaço, mexe o balaço 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 Relaxa na bica, relaxa na bica Relaxa na bica Foi lá na bacina grande A mulher que vai e fica Tomar uma gelada E relaxa na bica Bota a mão na cabeça pra relaxar Relaxa na bica 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 Foi lá na bacana grande A mulher que vai e fica Tomar uma gelada E relaxa na bica Relaxe na bica Você gosta, né, Gondô? Relaxe na bica Relaxe na bica Relaxe na bica Relaxe na bica Relaxa 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 Ei, tem de morango, abacaxi Sonho de mentirinho, não é gostoso de açaí, mãe Ei, tem de morango, abacaxi Tome pirulito, tome! Tome pirulito, tome pirulito, tome pirulito, tome pirulito, tome meu Ei, tome pirulito, tome pirulito, tome pirulito, tome pirulito, tome Tem o tipo galento, de periqueto, sermente do canário, que é mais gostoso do que os dois Toma pirulito, toma pirulito Toma pirulito, toma pirulito, toma pirulito Tome todinha, tome todinha, tome todinha, tome todinha Se pedir pra eu andar Tome todinha, tome todinha, tome todinha, tome todinha, tome todinha, tome Ei, que mulher gulosa, ela entra na hora e não quer mais sair, sabe quem é gaçoada Muito bom, ele papo quer me iludir Tome todinha, tome todinha, tome todinha, tome todinha, tome todinha, tome todinha Tá pensando que eu não dou carinho, pra aquele jeito você vai te amarra, se pedir vou te dar Tome todinha, todinha Sempre te vou te dar manhã Eu gosto assim, aqui ó, aqui ó, vai, 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 vem aqui Aqui ó, aqui ó, aqui ó, vem aqui Aqui ó, aqui ó, vem aqui Quem é conectuosa, ela é, não, ela não quer mais sair Muito bom, ele falou que é me iludir Quem é conectuosa, ela é, não, ela não quer mais sair Tá, pensando que eu não dou carinho Que ele é que você vai chamar, te pedir Vou te dar Tinha, me todinha, me todinha Se pedir, vou te dar manhã Eu gosto assim, aqui, vem aqui Aqui ó, aqui, aqui, aqui Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó Quem gostou? Não, 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 não Não, 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 não Um, dois, meu maestro, meu maestro Vem, 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 vem quebrando Todo mundo vem, vem, vem quebrando Todo mundo vem sambando E vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr Vamos correr, vamos correr, vamos correr Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr Eu servia o exército E ela me pegou Esse exército E ela me pegou Prepara, galera! Preparou, amputou Preparou, amputou Joga a mão pra cima Vai, vamos correr Sai do chão, sai do chão Vamos correr, vamos correr Vamos correr Eu servia o exército Eu servia o exército Ela me pegou Ela me pegou Prepara, galera! Preparou, amputou Quem tem fé em Deus Quem tá feliz Sai do chão Vai! Vamos correr, vamos correr E a galera do corte que passa de noite De puro, 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 puro Eles tão de rajada Mas eles tão de rajada Fazer um tempo de rajada É um tempo de rajada Tão de rajada O pain é o clube Que leva a galera do que O pain é o clube Que leva a galera do que O pain é o clube Que leva a galera do que O pain é o clube Quebra no pau Quebra no pau, quebra que quebra no pau E além dos meninos, quebra no pau Quebra no pau, quebra no pau O abraço vai jogar e ver Bota a mão pra tomar a mão Pra tomar a mão Pra tomar a mão Bota a mão Bota a mão Bota a mão Suenha meu Aécio Abraão 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 Seu derrubado Vou cagar no ente descarado Vai, vai Vou cagar no ente descarado Vai, vai Olha o rock e go Cago ele Cago ele Cago ele Vai seu derrubado Vambora, vambora Vou cagar no ente descarado Empurra, empurra Seu derrubado Vai, vai, vai Cheio do moleque, vivo do quebra Cheio do moleque, vivo do quebra Cheio do moleque, vivo do gato Cheio do moleque, vivo do gato Cheio do moleque, vivo do quebra Cheio do moleque, vivo do quebra Vai, vai, vai Seu derrubado Vou cagar no ente descarado Vai, vai Seu derrubado Olha o rock e go Cago ele Cago ele Cago ele Vai, vai, vai Pumba, pumba, empurra Empurra Vai, vai Vai Swing a porra Que swing é esse? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Empurra Não tente copiar esse swing Não se não sai fumaça do juízo Chamar um parceiro meu aqui, Elmo Galera do Toque Sutil Venha Você é de casa, parceiro Tá em casa, jogue duro Enquanto eu bebo água, você senta na madeira Toque Sutil, Elmo na cabeça A bronca aí, com prazer imenso ter você aqui Show de bola, a bronca aqui Graças a Deus A banda tá aqui, tocando A gente prometeu Toque Produções Lá maior, parceiro Valeu, gente Obrigado, tchau Turbe da Lila Alô, João Filho Grande Prefeito Vereador Paraná Queira Praça, Noel Toque Produções Valeu, gente Parceiro de Beto De Sagra também Somos Camelão O meu é Parceiro de Beto De Sagra também A escada Tome da Lila Vai, vai 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 Eu da preta É da Lila pro lado É da Lila pro outro Vá descer no galil Vá descer no outro É da Lila pro lado É da Lila pro outro Lá descer no galil Vá descer no galil Tome da Lila Corta, 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 corta Eita, me dáia, me dáia, me dáia Lembra essa Bahia? Valeu, Tabareba, valeu, gente! Valeu! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma